A gente está trazendo a infraestrutura para o setor noroeste, nesse anel viário são mais 14 milhões, então é um investimento muito grande, que melhora muito a mobilidade das pessoas que moram no noroeste, dependendo da região da cidade que elas vão, que elas precisam sair e trabalhar, isso aqui já ajuda muito, e é mais essa etapa de implantação do setor noroeste como um todo. Eu tenho certeza que esse anel viário vai dar mais fluidez aos veículos que estão transitando pela região, sem falar na ciclovia, então a gente tem mobilidade, a gente tem prática de atividade física, então tudo isso o governo do Distrito Federal entregando para a gente. Vai ajudar muito no fluxo de veículos aqui, o governo do Distrito Federal está nos ajudando, trazendo essa obra, não só essa obra, mas outras obras que irão ser entregues daqui a uns dias. Os moradores almejavam bastante essa finalização do anel viário do parque externo, porque daria exatamente esse acesso à Zanorte, onde tem as saídas para as escolas, para as quadras da Zanorte, a área comercial ali das 900, 700, foi muito útil. Aqui, além da gente ter feito a pista dos automóveis, está feita uma ciclovia, 8 quilômetros de ciclovia e calçadas, são 6 quilômetros de pista para os automóveis, tem todo um sistema de drenagem, de captação de água fluvial, que sempre acompanha essas obras de drenagem. Tinha necessidade desse novo complexo que o governador acaba de lançar aqui hoje, que sai para o lado do setor militar urbano. O Noroeste está aqui entre a Asa Norte, entre a Épia, que é uma grande passagem sul-norte, norte-sul, o setor militar urbano, toda essa região vai ser beneficiada com essa obra, porque você melhora todo o fluxo viário na região. Estamos agora na parte da requalificação do parque aqui do Guler Marx, devemos encaminhar, está no Ibram, agora devemos encaminhar para a Câmara Legislativa o mais rápido possível, para que a gente tenha a constituição desse parque ecológico, para dar mais conforto para a população do Noroeste. E temos a oportunidade hoje aqui de lançar o segundo viaduto do Noroeste, que é muito importante para todos nós, que a gente completa todo o sistema viário dessa cidade maravilhosa. Legenda Adriana Zanotto